Meus irmãos, graças a paz e misericórdia da parte de Deus, sempre com todos vocês. Graças a Deus, por mais um dia, nós estamos aqui. Neste momento, nós vamos ver um pouco a palavra do Senhor, conforme os temas que nos foram propostos ainda. Hoje, nós vamos falar sobre peripilidade. Está falando sobre amor, alegria, paz, humanidade, paciência. Hoje, nós vamos falar sobre a benignidade. Então, eu peço a você que nós vamos orar. Eu peço a você que abra o seu livro, escreva o seu livro, porque eu separei algumas passagens bíblicas aqui, para a gente tentar definir na prática o que é a benignidade. Que Deus nos ajude. Nós vamos orar e vamos começar a nossa leitura da palavra. Pai, muito obrigado a Deus. Senhor, nós te ouvamos e agradecemos por essa reunião de oração, por essa reunião de louvor a ti, Deus. Ó Senhor, eu tivesse que, neste momento, o Senhor venha inspirar o meu servo com as tuas palavras, amém. Que o Senhor venha abrir os nossos ouvidos, o nosso entendimento, Deus, e a nossa mente, para que a gente invita cada palavra que nós vamos ler aqui agora da tua Escritura Sagrada. Obrigado, Senhor, por nós estarmos aqui e termos essa boa oportunidade de estudar a tua palavra, amém. Em África 25, versículo 22, onde estão escritos todos os frutos que provém de Deus, todos os frutos de Deus, que são causados na vida do crente, o intermédio do mover de Deus. E aqui, naquele capítulo, nós vemos aquele conselho que nós devemos nos desfazer das obras da carne, que são aquelas obras, aqueles trabalhos pecaminosos, sujos, cheios de maldade. E devemos nos encher de tudo que provém de Deus, das coisas que provém de Deus. E hoje, nós vamos ver um pouco da benedimidade. Então, eu andei pesquisando o que é benedimidade, porque logo depois da benedimidade, vem a bondade, né? Algumas traduções colocaram a gentileza, ou outra palavra semelhante, né? Amabilidade, ali, por exemplo, amabilidade. Mas, o que seria isso, né? Detaladamente, a diferença tem que ver a benedimidade de bondade, ou gentileza, ou amabilidade. O que seria exatamente essa palavra? Então, fazendo algumas pesquisas, eu pude ver que, como sempre, a Bíblia não foi escrita em português, então, às vezes, para entender algumas passagens, a gente tem que fazer um esforço para pesquisar o idioma em que a Bíblia foi escrita, nesse caso aqui da Carta de Paulo. No aramaico, a palavra original é Vassinu, ou Vassinuta. Vassinu, ou Vassinuta, é a palavra que foi traduzida por benedimidade, ou gentileza, amabilidade. E essa palavra, ela significa, literalmente, doçura. Veja bem, que interessante. A palavra Vassinuta, ela significa, literalmente, doçura. Quem aqui não gosta de água doce, né? Quem aqui não gosta de água doce, por exemplo? A gente não pode beber água saudável, porque não mata seca. A água que mata a nossa seca, a água doce. E o que seria, né, irmãos? Depois daquele trabalho suado, que a gente tem uma muita caloria, quando a gente está com muita sede, quando a gente bebe aquela água potável, aquela água doce, que ela entra no nosso paladar, eu acho que tem coisa melhor, né? Aquela água gelatinha que entra, assim, e aquela água doce. Só que em ter doces, entre asas, né? Porque a água não tem cheiro, não tem cor, não tem sabor. Ou, então, é uma bebida muito saborosa. E a água doce é a água que mata a nossa seca, né? Vem, às vezes, não tem vontade de comer um doce, depois, é isso, né? A tostura, ela é o sentimento, é o sentimento que a gente tem, que traz a medo. Então, essa é a principal diferença de bem-vindidade para a bondade. A bem-vindidade, ela está mais ligada aos comportamentos. A bondade, ela está mais ligada às ações. Viu o que a gente faz? Então, a tostura é uma coisa que nos traz um alívio, que nos traz um contentamento interior. e essa é a expressão utilizada aqui, que é um dos frutos de que Paulo fala aqui, nesse texto, em Galo 5, versículo 22. A bem-vindidade literalmente significa a tostura. É algo que, inerente do nosso ser, que está dentro do nosso ser, e que nos traz, de alguma forma, esse amigo, esse perigitar, esse sentimento de satisfação. Ela pode ser comparada, por exemplo, à doçura ou o sabor, né? O sabor ou o cheiro dos alimentos. Como é que a gente sente aquele cheiro daquela comida gostosa, né? Daquele alimento bom. Aquela fumacinha no churrasco, que maravilha. Isso traz tostura. Não tostura no sentido de ser doce, mas tostura no sentido de algo gostoso, de uma satisfação. Já a hora que você chega assim, hum, que coisa boa. A tostura. Também pode ser comparada com o sabor do alimento, né? Quando a gente come aquele alimento bem imperativo, aquele alimento que no nosso paladar é uma doçura, ou seja, é algo que traz satisfação, é algo que traz, que traz um sentimento bom, que traz um algo gostoso. então, essa, essa, a benignidade, a vacinuta do idioma original, ela pode ser comparada a isso, ela se é fé, é isso, a doçura do cheiro ou do sabor dos alimentos. Mas ela também pode ser a doçura de um som, ou de uma voz, né? Ou quando a gente não falou pra alguém assim, que voz doce você tem? É? Ou quando a gente vai casar, a gente vai elogiar a esposa, né? É que voz doce você tem? Ou quando a gente recebe uma palavra boa em momento de circulação e alguém fala pra gente com uma voz doce, olha, eu estava todo custeado, eu estava todo custeado, mas o plano veio e falou com a doçura pra mim, falou, falou com uma palavra doce, falou, falou com uma voz doce, que essa, essa voz, ela me relaxou, ou seja, ela me propôs um momento de descanso em cima daquela depulação, daquela agitação que eu estava vivendo, se refere a isso, ou o som de uma música, aquele momento que eu estava com medo, mas eu ouvi uma música quando aquela música soou, ou quando eu lembrei daquela música que eu ouvia na minha infância, e aquela música me trouxe a vida, me trouxe repouso, me trouxe descanso. Essa deve ser uma característica que emana de dentro do crente. Essa é a benignidade, é o que a gente pode comparar a benignidade. Ela também é comparada à tosura de uma emoção. Quando a gente se emociona, a gente tem um sentimento doce, vamos dizer assim, é uma conotação, aquele sentimento bom, aquele sentimento de alívio, de alegria, um sentimento amável, aquela percussão que a amabilidade é o sentimento amável, a benignidade ela é esse, é o sentimento amável, ou o comportamento gentil, o comportamento gentil, quando a gente age com gentileza, ou o comportamento clemente, clemente o quê? Com paixão, quando a gente pede clemência para o que a gente está pedindo com paixão, ou seja, me ajuda. E aí, o comportamento de ajudar uma pessoa, de trazer alívio para aquela pessoa, é justamente a benignidade. Será que a gente já trouxe isso para alguém? Será que a gente já trouxe alívio para alguma pessoa? Você pode olhar para trás agora e pode se lembrar de algum momento em que você trouxe alívio para alguém? De alguém que te dá aquele abraço e diz, poxa, você foi um anjo na minha vida. Você me trouxe alívio nesse momento. Ou você pode se lembrar de alguém que trouxe para você um alívio no momento em que você estava tão desesperado, ou com medo, ou com angustiado, ou inconsolável. aquele comportamento foi um comportamento de benignidade que aquela pessoa teve com você. E hoje, Paulo está nos ensinando, ele está dizendo que esse comportamento que vem de Deus, a benignidade, ela deve fazer parte da característica do crente. Deve ser um fruto que o crente dá em sua vida. a benignidade. Então, nós vamos ver alguns versículos bíblicos que falam um pouco sobre isso. E eu fiz aqui de um modo que intercalar. Nós vamos ver a benignidade é proveniente da ação dos homens e também proveniente de Deus. Então, eu quero convidar você agora perto da sua bíblia, vamos abrir aí em Lucas capítulo 10, onde nós vamos ver aqui a benignidade em todo o comportamento doce e gentil ou clemente do seu irmão. Lucas capítulo 10, a partir do versículo 30, nós vamos ver da seguinte forma, Lucas 10, a partir do versículo 30, em resposta o Senhor diz, o homem descia de Jerusalém para Jericó quando foi atacado por assaltantes. Estes que tiraram a roupa, esclancaram-no e foram embora deixando quase morto. Coincidentemente, o sacerdote estava descendo pela mesma escada quando viu o homem que passou pelo outro lado. E assim também a Levita quando chegou ao lugar que viu e passou pelo outro lado. Mas o homem de Samaria, o homem de Samaria estando de viagem chegou onde se encontrava o homem e quando viu encheu-se de compaixão. Veja aí o sentimento, passeu, a compaixão, encheu-se de compaixão, aproximou-se dele, pois olha o vinho nas feridas do homem e ele se empaixou. A seguir, colocou-se sobre seu animal, levou-se para uma hospedaria e cuidou dele. Veja aí, mais uma vez, o comportamento de benignidade cuidou do homem. No dia seguinte, eu continuei o equivalente a dois dias de trabalho ao longo da hospedaria e ele disse, cuide dele, se você gastar mais do que isso, eu ressarcerei quando regressar. Então, nós vemos aqui nesse homem um comportamento de benignidade. Onde nós vemos aqui que ele viu alguém ferido, caído, sem condições de se cuidar de se orientar de se guiar. E esse homem, esse homem se avalitando de passar para aquele caminho, ele viu uma situação e ele agiu de benignidade. Ou seja, ele usou a vaciluta, a benignidade, o comportamento doce, o comportamento do gentil, clemente, amável para com aquele que estava ferido. O mestre aqui ensinando com essa parábola, que a gente conhece como parábola do bom samaritano também, uma das mais famosas parábolas do mestre, ele ensina que aquele homem que havia interrogado, o homem que contou a ele quem é o meu próximo. Então, o mestre conta essa parábola para ele e diz, quem te parece ser o próximo daquele homem que estava ferido, ele disse aquele que os outros misericórdia com ele, é aquele que teve um comportamento distintivo, que agiu com credência, com benignidade. E o mestre responde, pois, não vai você e faz a mesma forma. O mestre está dizendo que nós somos o próximo um do outro quando a gente é benigno, gentil, misericordioso e credente um com o outro. Aqui nós temos o exemplo do comportamento benigno do ser humano para o ser humano. Agora, Tito, abraçou aqui o Tito, capítulo 3, versículos 3 até o 7, onde nós vamos ver um comportamento perigoso da parte de Deus para os homens. Tito, capítulo 3, da parte do versículo 3, diz assim, por quê? Em certo tempo, nós também éramos todos e desobedientes, preste atenção, encanados e escravizados com uma variedade de paixões e prazeres, gastávamos nossa vida no mal e na inveja. Éramos odiados e odiávamos os homens. Veja o comportamento de ser benignidade. Éramos odiados e odiávamos os homens. Mas, quando foram reveladas a vontade, a vacilota, a vontade de Deus e o amor de Deus, nosso libertador pelos homens, Ele nos libertou. Isso não aconteceu por causa de quaisquer atos justos por nós praticados, mas em razão da sua misericórdia. Veja bem, como Paulo destaca isso. Deus agiu de vontade para conosco, não por causa de nossos atos bons, nós, não porquê, nós agimos com atos bons. Mas, pelo contrário, nós éramos odiados e odiávamos uns aos outros. Porém, quando se manifestou o amor de Deus para conosco e seu filho, Ele diz que Ele nos libertou desses sentidos. E Deus agora quer nos tornar peligros também como Ele é benigno. Por isso, o fruto que promete a perda de dignidade. E aqui Ele diz que Deus é beneficiado bondoso conosco, nos libertando de todos esses mares. Nós podemos ver também, conforme a urgência, a benignidade, como se fosse a dozura de uma voz. Nós vamos agora para Provérbios capítulo 15. É um texto que muitos irmãos já conhecem. Provérbios capítulo 15, versículos 1 e 2, a palavra vai nos dizer o seguinte, a resposta gentil, a resposta doce, a resposta calma, a resposta branda em algumas traduções. A resposta branda, a resposta gentil, ela desvia a fúria. Ou seja, quando a gente responde com doçura, com branteza, com gentileza, ela desvia a fúria. Quando a gente evita o bate-pouca, quando a gente evita as rixas, a cumprida, mas quando a gente tem paciência além do fruto que a gente já registrou, quando a gente tem paciência, a gente responde com doçura, não para com a mesma moeda. Isso desvia a fúria, desvia o conflito, desvia o combate, mas a palavra dura provoca a ira. Quando a gente responde com doeza, quando a gente responde grosseiramente, isso provoca, suscita, levanta mais a livraíta do outro para ele começar. E o versículo 2 diz o seguinte, a língua dos sábios torna atraente o corpo do Espírito. O quanto a nossa língua tem tornado atraente o conhecimento. Isso é agir com benignidade ou paciência? Será que nós instruídos com ansiedade àqueles que ainda não têm a mesma mente que a nós, aqueles que andam às vezes distorcidos em seus caminhos, será que a gente responde com a delicadeza necessária para que essa pessoa compreenda que a gente está falando com amor, que é a palavra que sai da nossa boca, ela não está saindo só da boca para fora, mas está saindo do coração. Será que a gente age como tal benignidade do nosso próximo? A língua dos sábios é uma torna atraente conhecimento, mas a boca dos insensatos derrama insensamente. Então, é o comportamento benigno, é o falar benigno do homem, mas Deus, ele também tem o seu falar benigno, Deus, ele também não fala com doçura. No primeiro livro dos reis, no capítulo 19, a parte do versículo 9 que nós vamos ver, nós vamos encontrar o profeta Elias em uma situação muito difícil. Ele havia acabado de ter sido um monte em uma disputa com o mais de 400 dos profetas do Baal, uma divindade canadéica, e ele havia vencido com o bate, mas depois disso, ele recebeu uma ameaça de morte, ele recebeu a ameaça de morte de uma mulher índia que havia sido colocada como rainha de Israel, e ele recebendo essa ameaça ele se sente cansado, e ele vai fugir daquela ameaça, porque ele se sentiu cansado, exausto, e ele foge, pedindo até para ser morte, mais, talvez não soubesse ele que teria um encontro com Deus naquele momento, 1ª versículo 19, a partir do versículo 9, Deus falará com ele da seguinte forma, ali foi ele, ali foi ele para uma caverna e passou a noite, então a palavra do Senhor veio a ele, o que você está fazendo aqui, ele respondeu, tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, pois o povo de Jael veio abandonar os mandalianos, quebravam os teus aldados e mataram todos os profetas à espada, agora eu sou o único que resta, e eles estão me perseguindo para me matar também, a voz, a voz então me disse, vai permanecer na montanha diante do Senhor e nesse momento o Senhor vai passar, veja bem irmãos, as situações em que vai escrever agora, um vento forte, um vento tremendo, rasgou a montanha ao meio, explicou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento, depois do vento veio um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto, depois do terremoto veio o fogo, mas o Senhor não estava no fogo, e depois do fogo veio uma quietude, seguida por uma voz, veja bem, uma quietude, uma voz, uma voz doce, uma voz que tira consigo a passão, a benignidade, a grandência daquele homem que estava cansado, daquele homem que estava com medo, daquele homem que estava triste, achando que ele era o único profeta a estante em Israel, Deus não estava naquele vento que eu lembro de forte, Deus não estava naquele terremoto, Deus não estava naquele fogo, mas veio uma iletude, veio um descanso para eles, e em seguida veio uma voz, quando ele resolviu isso, cobrou a sua face com a capa, caminhou e parou na entrada da caverna, então, uma voz veio a ele e perguntou, o que você está fazendo aqui, ele respondeu, Deus, estou bastante zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, o povo de Israel que abandonado, os mandamentos quebrados, os seus votados, matados, os seus confetas, agora, eu sou o único que resta, e eles estão perseguidos para o matar, e aquela voz doce, aquela voz calma, aquela voz blanda, a voz de Deus vai trazendo consolo para eles, ele vai dizer, olha, você vai passar em um mau lugar, você vai consagrar a um como rei, você vai consagrar a um como um profeta para te suceder, e aí, saiba que eu recebei diante de mim, sete mil joelhos que não se dobraram diante de lá, aquela voz doce de Deus ela trouxe consolo para Elias naquele momento turbulento em que ele passava, onde ele estava sozinho, aquela voz doce mostrou para Elias aonde ele deveria ir, com o que ele deveria falar, e com o que ele deveria ter um relacionamento com uma amizade que foi com o Eliseu que sucedeu, a voz de Deus irmãos em muitas situações ela recifra mais, ela vem com sua daçura, ela vem com sua quietude, se algo falar para perturbar, para questionar, e alguém diz que isso vem de Deus, não vem de Deus, porque a voz de Deus ela dará para nós consolo, confronto, porque Deus agiu conosco com benignidade, nós podemos ver ainda essa benignidade como um sentimento bom, nós vamos agora para o texto que foi lido aqui no início, Colossenses capítulo 3 versículo 12, agora a benignidade ela será mostrada como um sentimento bom, ela foi buscada como um pantalino doce gentil, como uma voz doce consoladora, mas agora será buscada como um sentimento bom, Colossenses 3 versículo 12 diz o seguinte, portanto como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de sentimentos de compaixão e bondade, humildade, benignadeza, paciência, inclusive esse aqui é um dos versículos onde essa palavra original aparece de novo, ela aparece cerca de oito vezes na Bíblia Sagrada e aqui é um dos versículos onde aparece novamente como povo escolhido de Deus, como é que age irmãos o povo escolhido de Deus, nós nos consideramos o povo escolhido de Deus, nós temos a ciência de que somos o povo escolhido de Deus, como esse povo age? E quando continua dizendo, ele diz revistam-se, revistam-se como o povo escolhido de Deus, revestir-se é colocar uma roupa, colocar uma vestimenta por cima, a roupa que eu me vestir vai ser aquilo que eu vou parecer, então, revistam-se como o povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se sentimentos de compaixão, de bondade, de humildade, delicadeza, paciência, suportem-se uns aos outros e se alguém tiver uma queixa contra uma pessoa, perdoe-a, de fato, como o Senhor lhes perdoou, dessa forma você estando em pé de perdoar, esse é o sentimento de pereditória, quando a gente se agacha com a mão paixão, quando a gente reconhece que o Senhor nos perdoou e me dão o exemplo do Senhor, devemos também perdoar as ofensas uns dos outros e nós podemos ver ainda a benignidade como um sentimento bom da parte de Deus, a gente abrindo agora aqui com Romanos capítulo 2 para a gente caminhar aqui com o fim, Romanos capítulo 2 do versículo 1 até 4 a gente vai ver essa benignidade mais uma vez como um sentimento de Deus portanto, você independentemente de quem seja é indesculpável ou julgado os outros, quando você julga outra pessoa está condenando a si mesmo porque você que julga faz as mesmas coisas que ela, sabemos que o juízo de Deus é aplicado imparcialmente sobre os que praticam tais coisas você imagina que um simples homem que julga os outros por cometerem essas coisas as coisas que a gente fez no capítulo não derrubou apesar de ele mesmo realizadas essa parada de juízo de Deus ou talvez você despreze as riquezas da sua vontade indulgência ou tolerância e paciência por não perceber que a vontade de Deus tem a intenção de fazer você abandonar os seus pecados ou se arrepender aqui é mais um texto da escritura onde nós vemos a palavra passiva a peredilidade que é traduzida de diferentes formas que nós temos na vida e nós vemos aqui que Paulo descreve que Deus ele age na seguinte forma com nós ele age ricamente ou você despreza mais riquezas da bondade de Deus da sua da sua tolerância da sua indulgência da sua tolerância e da sua paciência e Deus ele é paciente com os pecadores sabiam disso Deus ele tem paciência com os pecadores as vezes a gente vê alguém assim cometendo maldade dá uma raiva as vezes que uma pessoa dessa está viva mas Deus ele tem paciência ele tem benignidade por que? porque nós devemos perceber que a bondade de Deus ela nos leva a um arrependimento agindo de bondade de benignidade de misericórdia paciência com o monstro Deus ele quer nos levar ao arrependimento ou seja Deus ele quer que a gente reconheça isso e abontone os nossos pecados Deus ele quer que o ser humano reconheça sua clemência sua benignidade para com ele e abandone seus pecados o mestre chega a dizer que Deus ele é bom até para alguns grados e malos o mestre diz que Deus ele faz que o seu sol venha nascer sobre justos e injustos então Deus ele é ele é digno ele é bondoso ele é misericórdia e ele tem paciência enquanto nós estamos errando para que a gente reconheça isso e abontone os nossos pecados mas que a gente veja e diga Deus ele também não teve vivo porque então ele certamente quer que o antigo ele quer que eu me volte para a benignidade é essa ação é esse comportamento na realidade que vem do crente que vem de Deus e que deve ser emanado da vida do crente para o ambiente que ele vive para sua vida é o comportamento doce gentil é a gostura de sua voz de seu falar de sua conversa e é também o sentimento bom que ele deve ter dentro de cima que Deus nos consiga essa graça de nós também sermos benignos de nós também alimentarmos esse fruto em nossa vida esse fruto causado pela ação de Deus em nós pela inspiração de Deus em nós esse fruto que ele vem de Deus porque Deus ele é benigno se você ler o salmo 136 você vai ler todos os versículos desse salmo que é a benignidade de Deus ela dura para sempre a sua benignidade a sua misericórdia são as causas de não sermos consumidos como está na lamentação desse capítulo 3 porém mais expressamente nesse salmo ele é engraçado ele todos os versículos do salmo 136 ele diz sua benignidade dura para sempre eu acho que a gente pode até encerrar nesse salmo aí para a gente ver na tela por favor para os irmãos acompanharem vamos orar para a gente encerrar salmo 136 o versículo 1 tem lá o versículo 1 que já dê graças ao Senhor porque ele é bom porque a sua misericórdia pode ser benignidade em algumas traduções está benignidade porque a sua misericórdia dura para sempre dê graças ao Deus dos Deuses porque a sua misericórdia sobre a benignidade dura para sempre dê graças ao Senhor dos Senhores porque a sua misericórdia dura para sempre a único que opera grandes maravilhas porque a sua misericórdia dura para sempre a sua benignidade dura para sempre aquele que com o impedimento fez os céus porque a sua misericórdia sobre a benignidade dura para sempre aquele que estendeu a terra sobre as águas porque a sua misericórdia dura para sempre aquele que fez os grandes duzentos porque a sua misericórdia dura para sempre fez o sol para presidir o dia porque a sua misericórdia dura para sempre fez a lua e as estrelas para presidirem a noite porque a sua benignidade dura para sempre acelera aquele que matou os primogênitos do Egito porque a sua misericórdia dura para sempre e tirou Israel do presidente porque a sua misericórdia dura para sempre e os tirou da mão poderosa dos mão poderosos nos derrubar para sempre, mas lançou o farói seu exército no mar de medo, porque a sua misericórdia dura para sempre, aquele que conduziu o seu povo pelo deserto, porque a sua misericórdia dura para sempre, aquele que matou os reis poderosos porque a sua misericórdia dura para sempre, e tirou a vida dos reis famosos, porque a sua benignidade dura para sempre matou o Sion, rei dos amorreiros, porque a sua misericórdia dura para sempre e matou o homem de vazão, porque a sua misericórdia dura para sempre e deu a terra deles em herança, porque a sua misericórdia dura para sempre, é o último, né? Não, em herança a Israel e o seu céu, porque a sua misericórdia dura para sempre, vai lá de novo aquele que se lembrou de nós em nosso abatimento porque a sua misericórdia dura para sempre, e nos enfrentou de nossos inimigos, porque a sua misericórdia dura para sempre glória a Deus, e lindar de dentro a todos os seres vivos, amém? porque a sua misericórdia dura para sempre dê louvores ao Deus dos céus, irmãos porque a sua misericórdia dura para sempre as margens do rio da Babilônia acabou? é, acabou aí o salvo? agora está, vamos? irmãos, a benediridade de Deus dura para sempre vai, muito obrigado Deus te louvamos Senhor por essa palavra te louvamos Senhor e te agradecemos quantos ensinamentos há na tua palavra Deus? quantas palavras Senhor tu nos ensina, tu nos guia Senhor e nos orienta sabemos agora Pai, que a tua benediridade dura para sempre Deus, o Senhor dá alimento a todos os seres vivos o Senhor que nos deu o fôlego Pai, a respiração e tudo mais onde a sua benediridade dura para sempre Pai, muito obrigado Deus porque hoje nós estamos vivos, nós estamos aqui aprendendo ao Senhor Deus aprendendo ao Senhor onde a sua benediridade dura para sempre nos faz assim também Senhor nós te pedimos nos faz assim como o Senhor é Deus benignos oh Pai uns com os outros porque a tua benediridade dura para sempre nós te louvamos oh Deus nós te amamos oh Pai nós te adoramos Senhor dos céus e da terra em nome do Senhor Deus nós oramos e te agradecemos Amém